Olá, eu sou a professora Maria, sou professora de Arte da Escola Cipriano Silvino Custódio da cidade de Penha, Santa Catarina. E hoje eu vim aqui para falar com os meus alunos do pré, mas sem esquecer do nosso querido amigo, o herói. Tudo bom, herói? Tudo bom, crianças? Chegou o momento da gente se abraçar. Pegue o seu herói e eu pego o meu e a gente se abraça para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você está vindo. É nesse momento que eu estou mais pertinho de vocês. O herói vai ficar aqui comigo porque ele também, assim como vocês, vai aprender o que nós viemos hoje aprender. A primeira coisa que eu quero explicar é o que é uma técnica de pintura. A gente pensa que só existe um estilo de pintura, um jeito de pintar. E não. Depende das cores que a gente usa, depende do material da tinta que a gente usa, mas também depende de alguns outros objetos que a gente usa para pintar. A primeira semana, do dia 7 ao dia 11 de setembro, vocês vão fazer uma pintura com canudo e guache. Vocês vão desenhar uma imagem de um rosto com um olho do tamanho de uma folha de caderno. E o cabelo desse rosto vai ser feito com essa técnica. Vocês vão pegar a tinta, vão pedir para a mamãe colocar um pouquinho de água porque ela tem que estar bem líquida. Ela não pode ser do jeitinho que está lá no pote. Ela tem que ser um pouquinho mais com água. Depois, vocês vão pegar um canudo e vão assoprar. Colocando um pinguinho lá da tinta aguada, perto da cabeça que vocês desenharam, e depois assoprar. Professora, eu não tenho canudo em casa. Não tem problema. Então, pede para a mamãe pegar, tirar a carga da caneta, tirar essa pontinha da caneta, e vocês vão assoprar com a caneta. Com o que ficou da caneta, só com a parte de dentro da caneta, essa parte transparente. Depois que vocês fizerem esse rosto, com esse... Que vai ficar mais ou menos assim. Olha lá. Essa técnica, tá vendo, menininho? Ele fez o rosto. Vocês vão fazer o rosto do jeito que quiser. Depois, vocês vão pegar a água, a tinta na água, e vão assoprar dessa forma. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer do dia 7 ao dia 11. Outra técnica é a pintura com vela e guache. Vocês têm que ter uma vela e guache. O guache do mesmo jeito, da mesma maneira, da primeira atividade. Pega um pouquinho de guache, coloca num copinho as cores que você quer usar. Coloca um pouquinho de água, mistura com o pincel, pra ele ficar bem mais cheio de água. Mais aguado, que a gente diz. Vocês vão usar... No lugar do lápis pra desenhar, vocês vão usar a vela. Professora, eu não tenho vela. Você pode usar o justiceira branco. Vocês vão fazer um desenho. Mas, olha, uma dica. O desenho, viu, herói? Presta bem atenção. O desenho, vocês devem fazer na folha inteira pra ficar mais bonito. Desenham o que vocês quiserem. Depois, vocês vão pegar o pincel, vão passar nas cores que vocês prepararam e querem. E vocês vão fazer esse efeito aqui. Aonde você desenhou, vai ficar em branco e em volta vai ficar colorido. Isso a gente chama de desenho secreto. Porque ninguém sabe, ninguém que está perto, a não ser você, sabe o que você desenhou. Mas vai ser muito legal quando você passar a tinta e sair o seu desenho. Ok? São dois jeitos diferentes de se trabalhar pintura. E eu queria muito que vocês fizessem, porque é uma grande festa. Preste bem atenção na atividade. Postem no grupo. E agora, eu vou deixando um grande abraço. Obrigado, herói, por você ter aparecido nesse vídeo. Obrigado por você vir aprender comigo. E mande um beijo pros meus alunos. Forte abraço. Nosso coração está junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.